Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje eu vou mostrar para você uma solução rápida, fácil e prática para quando o seu Instagram parar de reproduzir vídeos ou ainda se o seu Instagram estiver com os vídeos travando. Lembrando que o problema pode ser a sua internet. Antes de você fazer esse teste, verifique a velocidade da sua rede e veja se esse problema ocorre em outros dispositivos conectados ao Instagram. Depois de você fazer esse teste e se certificar que o problema não é a sua velocidade de internet, você vai até a sua Play Store, como eu vou agora, e você vai procurar por esse aplicativo, DN7 Pro. Você vai instalar ele e aí você vai abrir. O DN7 Pro é um modificador dos servidores DNS. Só que ele modifica a sua rede através dos servidores DNS, utilizando o sistema de VPN. Você pode definir o servidor DNS primário e secundário. Lembrando que a gente já falou várias vezes aqui sobre servidores DNS, principalmente em Smart TVs, mas também em smartphones. E aí você pode definir o servidor DNS que você preferir. Nesse caso, por padrão, o DNS 7 Pro utiliza os servidores DNS do Google, tanto o primário quanto o secundário. Você vai então definir os servidores e aí você vai clicar no botãozinho aqui de baixo, o Start. Quando você clica no Start, você vai ver que há uma notificação que os servidores primário e secundário foram ativos e aí no seu smartphone Android vai aparecer um ícone lá em cima de uma chavezinha que está dizendo que você está conectado a uma rede via VPN. Quando você faz isso pela primeira vez no aplicativo, você vai ter que autorizar o uso do aplicativo para que ele possa modificar a sua rede. Então eu vou voltar por aqui e vou descer a aba de notificações aqui e ações rápidas do meu smartphone. E você está vendo que por aqui aparece que o meu perfil pessoal está conectado a DNS 7 Pro e uma chavezinha do lado logo abaixo da data e do horário. Então a partir de agora, quando você clica no Start no aplicativo, o aplicativo se fecha e aí você está conectado a uma rede via VPN com alteração lá na raiz do seu servidor DNS. E aí você vai voltar lá no seu Instagram e vai testar os vídeos que estavam travando anteriormente. Pode acontecer que o aplicativo se feche ou pare de exibir a chavezinha a cada vez que você bloqueia o telefone e isso depende da configuração do seu smartphone. Outra coisa que é importante lembrar é que o DNS 7 Pro, ele aparece uma mensagem que ele não é compatível com smartphones de última geração, mas isso é só uma mensagem padrão da Play Store. Você consegue usar ele de maneira fácil, prática e rápida e também bem simples. Perfeito? Se o DNS 7 Pro resolveu o seu problema de vídeos travando ou não reproduzindo no Instagram, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de ler o seu feedback. Se o problema não resolveu e você tem outras soluções, também deixa aqui nos comentários para poder ajudar a comunidade. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Aqui no Aprendemos Juntos, até a próxima, um abraço, valeu!